Na LEC, nas mãos do Buipo, o time da Fenerick tá esperando na final da LEC, então mostra que tá atualizado o time da Cade. Eu gosto de ver a Cade trazendo campeões novos, mas ainda jogando... Conseguir pra cima, encontrar os lances, de procurar um pouco mais. No fim das contas, jogar na rota inferior não foi ruim não pro lado da PEN. Já tiraram um pouco, e agora o Grel. O Grel consegue a jogada, o robô também leva, mas chega, consegue levar. Uma sentinela, ele vem descendo pelo rio, mas é a oportunidade do Grel fazer alguma coisa. Eles podem tentar sanduichar aí o Yang. Vamos acompanhar a chegada do robô, o Yang fatia pra longe, é travado no pilar. Vai tomando muito dano, foge com o flash pra dentro do pitch, mas é perseguido pelo incontrolável malfight. Tá lá, o abate pro robô, importantíssimo pro time da Cade. Segura a Oda, mas agora, lá no bote, fecha a porta, o Klaus fica isolado e é eliminado o BRTT. É quem garante a eliminação. É essencial, que é pra quem a PEN gosta de jogar. Jogar. O TIN castiga ele, mas não tem aí o comite necessário. Agora o Ki tenta ancorar o Klaus, mandando bala. Força o Klaus a sair, usar o seu flash. O Klaus agora desconta, usa o seu ultimate. A questão da vantagem, o Ki teve que voltar pra base pra levar a rota inferior. Levar essa torre e liberar, tirar o Klaus da rota inferior, onde ele ficaria muito frágil sem esse flash. E ainda vão tentar levar o BRTT de brinde. O ouro vindo por conta da primeira torre, das barricadas, que a Cade tá bem na frente. Então a Cade vai aproveitando melhor as vantagens que eles tiveram. E agora vem a jogada clássica da MTZ, que é o AIS-TP e vai pra cima da torre. Esquadrão da morte do time da Cade, pra pegar o BRTT, que é eliminado. Mas a Pain responde, consegue abater o professor. A Cade é obrigada a escapar, a sair dali. Só que o Nosferos chega muito forte. O Yang neutraliza o robô. E agora ele joga pra cima do Klaus, que é ancorado e afundado. O time da Pain garante os abatição. O mundo conseguia responder. Fica até a questão, a dúvida do lance de... A K-Flash, né, BRTT e T-Nons principalmente. Se não tem, tem que tomar todo o cuidado do mundo. A briga continua. É um clássico, meu amigo. Não vai parar. O Kie faz a linha de frente. Vai pra cima do robô. O problema é que ele toma muito dano. Nosferos fica isolado, mas castiga o team. Ele pula pro meio da luta, tenta atravessar o combate. Recebe aquela cura. Salve o Yang. Eles vão ficar agora dentro do rio. Tentando ainda fazer esse dragão. O robô contra o Yang. O dragão é feito. Favorece o time da Kade, que vence então essa batalha. Vence esse confronto. Mas pode tomar pressão na torre. Grau se posiciona. Olha o Yang. Vem com tudo. Só agora o robô se aproxima. Vamos ver a sequência da luta. Porque a Kade ainda tá brigando. A Pain é brigada a recuar. Vamos ver a sequência. O Yang tá muito machucado. Vai saindo com o Dôminos ligado. Enquanto o team garante o abate. Pra cima do Klaus. O principal ponto da Kade, Gruntar, é justamente o que aconteceu após essa troca. Tornando pra sanduichar o time da Kade. É o flanco que ele quer. É o flanco que ele precisa. O Aralto foi colocado. O time da Pain insiste por aqui. O Aralto já armou. Bem na torre. Garante a cabeça. Competitivo. Os dois times estão brigando. Estão conseguindo bater de frente constantemente. Só que agora a Pain abriu mão do controle do rio. E a Kade vai direto pro objetivo. O dragão já caiu. Dragão foi feito. O robô faz a linha de frente. Chultou na backline. O time da Pain pode tomar um prejuízo danado. Porque o professor chega. BRTT já foi eliminado. O team fica travado. Também acaba sendo abatido. A Kade vai envolvendo. E massacrando o time da Pain. O time da Pain tava parado por ali. Ninguém utilizou nada. Facilitou o engage. Já tinha gente que tinha passado pelo robô. E ele ainda tava por lá. Sonhuang agora vai tentar roubar. Mas tem que ser no milagre. Porque vai ter todo mundo defendendo contra ele. O Ki e o Sonhuang vão tentar o milagre. Tem o teleporte do time da Kade chegando. Mas a Pain vai tentar contestar. Teleporte por eles também. Vamos ficar de olho no Sonhuang. O barão foi feito. Sonhuang já caiu por ali. Vamos ver a sequência. Porque o Ki vai tomando bastante dano. O time da Pain quer a briga. Quer tirar o maior número possível dos buffs da Kade. O RTT usa o seu ultimate. Sem grande efetividade. A Kade tenta se afastar. Por enquanto não perdeu ninguém. Vai ter um teleporte atrás da Pain. Que começa a perder o passo da luta. E oi que faz a linha de frente. Mas o RTT já foi eliminado. Chegou o robô brabo demais. Massacrando mais uma vez o time da Pain. Só o Team escapa. O professor não vai ganhar essa troca não. O dano dele não compensa toda a cura. O que vem do outro lado. Não é a alma pro time da Kade. É que a janela vai fechando pra eles. O time da Pain vai precisar tirar alguma coisa da cartola agora. Eles estão cercando o Nosferos. O Ki vai pra cima. Mas ele escapa tranquilo. Sem problemas. E o dragão vai ficar pro time da Kade. A Pain escolhe um pick-off no topo. Em dragão ia ser difícil pra eles lutarem de qualquer maneira. Tinha um controle de visão. Seria muito erco. Eu gostei da adaptação do Klaus. Ele foi pra um canhão nesse jogo. Que não é um item que aparece tanto assim nas mãos do Aférios. Mas daí se alcança mais. E opa. A porta da Kade foi fechada. Lá de trás do BRTT dá muito tiro. Muita bala. Mas nem tanto dano assim. Conseguiu matar só o Klaus. Enquanto toda a Pain persegue os jogadores. Olha a volta. A chegada do Nosferos. É importantíssimo. O ringue já é dado. O mal fight. Luta todo mundo. E a Kade embiedosa. Vem pra cima com tudo. O team tá inteiro. Conseguiu um double kill nos Feiros. Mas ele tá muito machucado. Vai contra dois. Dois pra dois em kills. Favorece a Pain. Principalmente porque eles conseguem com aquela luta. E essas duas torres. Eles dão esperança pro time. Fazer avançado. Olha onde tava o Kork. Olha onde tava o resto da equipe. Do outro lado do mapa. Não tinha porque realmente tá tão avançado assim. Agora acabou pecando no controle um pouco a Kade. Grel puxa o gatilho cedo demais. Mas tem a chegada do robô. Ele não tem o ultimate. Tão perseguindo o Kik. Acabou ficando pra trás. Tem o teleporte chegando. É o Yang. A Pain de novo. Vai pra uma luta desesperada. Tem que brigar. Tem que lutar. Senão acaba o jogo. Eles tem a desvantagem numérica. O Kik tá morto. Então o Yang faz essa linha de frente. Mas ele toma muito dano. Dominus é utilizado. Pilar pra travar o jogador. Ele sai com o cronômetro. O robô na backline. Pra cima do BRTT. Que não tem escapatória. Decreto saiu muito tarde. O Tim é o próximo alvo. E é neutralizado pelo time da Kade. O time adversário a ter que chegar. A ter que disputar. E daí não tem disputa. O BRTT não consegue fugir. O robô vai em cima dele. Explode esse MF. Não dá espaço pra ele conseguir fazer. Só que agora o Klaus tem flash. É um momento realmente. Que é o jogo da cage. Mas é difícil contra a Zira. E a Pain vai tentar comprar. Acabou passando essa parede. É um recurso a menos. A Pain tem que ficar muito ligada. Na ultimate do robô. Que é isso que vai definir o jogo. Olha como o Klaus castiga o Yang. Do outro lado o robô levou a torre. O Tim até tá fora de combate. O dispara errante da Yumi. Castiga demais. É um pouco e muito chato. O inibidor cai. A Pain não consegue defender as duas rotas. A situação é terrível pra eles. Perderam o inibidor do mote. Vão perder o inibidor do meio. E quiçá vão perder o jogo. Porque a cage. Já tem o robô no meio do caminho também. Se alguém tentar chegar perto. Ele vai parar. Tem o ultimate se necessário. Então a cage tá toda montada. Pra acabar com a partida. O robô tá ali. Só esperando pra iniciar. Se eu parar. Esse avanço fortíssimo. Que a cage vai armando. O time inteiro pela parte superior do mapa. O robô faz o split pelo meio. Ajudando os minions a empurrar. Só o robô tem que tomar cuidado. Se ele for engajado aqui. Já era. Já tomou muito dano. Tá praticamente desaparecido. Ele é eliminado. O BRTT tenta. Mas vai perdendo outro jogador. O time da PEN. Caiu por ali o Son Juan. E o que? Cai também a torre. O inibidor vem na sequência. O robô já tá posicionado. Pra tancar e dar aquela zoada no time da PEN. Que vai sendo estrangulada agora. BRTT encontrado. Travado. Eliminado sumariamente. Pelo ataque mortal que tem a cage. Só sobrou o Yang. Com o Dôminos dentro da base. Então ele assiste. A galera da Cade derrubando tudo e todos. As duas torres já se foram. Só falta ali o Nexus. E partir pro GG. Vitória da Cade. Mais uma bela vitória por parte deles.